As vacinas contra a COVID-19 se mostraram seguras e eficazes para o enfrentamento da pandemia, principalmente porque evitam o desenvolvimento de formas graves da doença. Mas é importante garantir o esquema vacinal completo. A terceira dose reforça os anticorpos e é capaz de trazer ainda mais proteção, se comparada ao esquema de duas doses ou uma, no caso da Janssen. A dose de reforço da COVID-19 é o que garante para as pessoas a manutenção da sua imunidade por mais tempo e, além disso, ela garante com a terceira dose, a chamada dose de reforço, uma defesa maior contra as variantes novas, como a Ômicron. Já temos dados suficientes para saber que com a Ômicron, duas doses é muito insuficiente. Então, o reforço vacinal é chave tanto para aumentar as defesas para qualquer situação desse vírus, como especialmente para a Ômicron. Não é verdade que a imunidade dita natural é suficiente para produzir imunidade e chance de proteção para as pessoas a longo prazo e longo tempo. Já se sabia das epidemias anteriores do coronavírus, que este é um vírus que produz anticorpos, como todos, a partir da exposição, mas com quatro, cinco meses caem muito os anticorpos. Portanto, essas pessoas devem ser vacinadas. Elas não têm a urgência de ser vacinada com quem não teve exposição. Mas eu acredito que a partir de 45 dias, 60 dias, a partir do momento que teve a infecção, a pessoa deve ter essa cobertura com três doses. De acordo com dados divulgados em março de 2022 pelo Ministério da Saúde, mais de 59 milhões de brasileiros estão com a dose de reforço em atraso. Já 62 milhões de brasileiros garantiram essa proteção extra, o que corresponde a 39% da população apta a recebê-la. A baixa procura, eventualmente, pela vacina tem um impacto social, tem um impacto na saúde pública. Isso reflete a manutenção da transmissão do vírus na comunidade e na sociedade. Além de, claramente, não proteger aquela pessoa não vacinada, ela faz com que o vírus se perpetue, exatamente porque as novas variantes do vírus se adaptam a um estado de imunidade da população, estado vacinal. As novas variantes surgem exatamente porque ela tem a possibilidade de ser transmitida e circular. E, com dose de reforço, a chance de transmissão é menor e, com isso, a chance de novas variantes é menor. No Brasil, o Ministério da Saúde aprovou a aplicação da dose de reforço em todos os adultos a partir dos 18 anos. O imunizante deve ser administrado a partir de quatro meses após a última dose do esquema vacinal. Em primeiro lugar, não há um risco para as pessoas, o mesmo fato de elas tomarem quarta ou quinta dose. Não há um risco do ponto de vista clínico, mas não é acessível e também não é muito esperado e sustentável para a gente manter o número de vacinas na população em geral. Agora, o que provavelmente vai acontecer é que só com uma terceira ou, quiçá, quarta dose, nós não temos esse dado ainda, é que a gente vai conseguir suprimir a circulação do vírus e só as populações de maior risco é que, provavelmente, num intervalo maior, vão ter que repetir. do vírus e só as populações de maior risco.